A vontade de servir a Juazeiro me trouxe para dentro da política, para essa nova relação de confiança entre o novo político e as novas aspirações do povo. Eleição é a oportunidade que temos para eleger novos e confiáveis representantes. Sou Valker Fonseca, vereador número 15678, Paulo Bonfim, 13. Legenda por Sônia Ruberti